Música Fala rapaziada do Youtube, Andrei Dair aqui, vamos fazer mais um vídeo hoje de unboxing Mais um recebido aqui da Panini, agradecimento especial para a Panini Eu ainda não vi, só fiz um cortezinho aqui com a tesoura para ficar mais prático E vamos ver o que foi que a Panini me mandou aqui dessa vez, cara, vou abrir aqui mais um pouco Vamos puxar aqui, vamos ver as surpresas aqui, caixa é grande, hein Caixa é grande, bonito até Uau, cara Demon Slayer, cara, Kimetsu no Yaba Cara, que legal, mano Olha que capa linda Deixa eu virar aqui a câmera Para vocês conseguirem ter uma visão melhor aqui da transmissão Perfeito, cara Demon Slayer Kimetsu no Yaba Cara, muito bonito, hein Ó, deixa eu ver aqui como é que é para abrir aqui Já abre aqui embaixo Deixa eu ver aqui Achei Tem um cortezinho aqui que eu tenho que fazer com a tesoura Cortado, perdoe galera que eu estou falando com uma mão só aqui Panini, Planeta Mangá Está tudo aqui certinho Vamos abrir Caramba Carta da Panini Nossa, cara, olha Lindo Vamos ler aqui primeiro o que vem Para a gente ter uma noção melhor, né Olá, tudo bem A Panini acaba de lançar o tão aguardado mangá Demon Slayer Kimetsu no Yaba E queremos presenteá-lo com as edições 1 e 2 em primeira mão Elaboramos esse kit especial Onde você encontrará primeiras publicações que estamos trazendo para o Brasil E também um pôster e um pendrive exclusivos do lançamento Cara, que legal, cara É um pendrive também Sucesso no Japão e em outros países O título é um dos mais aguardados pelos fãs brasileiros A obra narra a vida do personagem Tanjiro Okamado Um garoto trabalhador que vive com a mãe e os irmãos Um dia, ao chegar em casa após uma viagem a outra cidade O personagem se depara com quase toda a família morta Nossa, que trágico, hein Após ser atacado por demônios Sua irmã Nezuko é a única que sobreviveu ao ataque Não saiu ilesa e acabou se tornando um demônio A partir daí, Tanjiro se torna um caçador de demônios E junto com a irmã percorre todo o Japão Na tentativa de impedir que a mesma tragédia aconteça com outras pessoas Ao longo da jornada, o personagem também busca incansavelmente Uma forma de tornar Nezuko humana novamente O título Demon Slayer Kimetsu no Yaba Estará disponível para venda em todos os canais Bancas, livrarias, lojas especializadas E na loja panini.com.br A partir do dia 20 de março É, muito legal galera Com certeza eu gostei Já de cara Então, dia 20 ele já estava disponível Que para mim chegou um pouco depois Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nesse aqui em separado Demon Slayer Esse aqui é o segundo exemplar Cara, bonito e é grande Vou mandar pelo jeito, tem bastante paz Galera que quiser, ela pode também comprar De forma única nas bancas O preço aqui é de R$24,90 É grande, cara Vocês podem ver aqui Capa muito bonita do mangá Preço de R$24,90 também E aqui vamos ver o que que vem aqui ainda Olha que legal Vem um cardzinho Como é que é isso aqui? A carteirinha Vamos ver como é que é isso aqui Cara, que maneiro, olha Tem um pendriver aqui Não sei se vocês podem vê-la Como é que eu tiro isso aqui? Ah, acho que tem aqui um jeito de puxar Será? Deixa eu ver se eu consigo aqui Vou fazer um cortezinho aqui Para depois mostrar para vocês Só um instante Então pessoal, voltamos aqui Olha lá, consegui tirar Aqui, olha É um pendrive realmente Vocês podem vê-la É um pendrive que vem acoplado aqui Muito legal, cara Não sei qual o espaço dele Acredito que não seja muito grande não Mas eu vou colocar na descrição do vídeo A observação Qual o tamanho do pendrive Assim que eu testar ele E por último Aqui tem um pôster Um pôster grande até, olha Cara, que bacana Deixa eu apostar aqui Para esticar ele Demon Slayer Cara, muito legal, viu? Muito bonito Agradecimento especial para a Panini Por ter me enviado isso aqui Muito obrigado de novo Galera, tem um pessoal muito bacana Que está sempre acompanhando os unboxings Aqui da Panini Pessoal, pedi para vocês aí Comentarem, por favor Deixar o likezinho aí Compartilhar com os amigos Tamo juntos aí Comenta se vocês gostam Desses quadros Que eu trago aqui Com unboxing De revista em quadrinhos De mangá Para a gente estar sempre trazendo Mais conteúdo aí Falou? Galera, siga também Galaxianerd.com Que eu vou estar na descrição Onde a gente vai botando os arquivos Meu site TheGamesNintendo.com Tem as redes sociais também Meu Twitter A página do Facebook TheGamesBrasil Tamo junto Valeu, pessoal Vamos trocar uma ideia aí Nas redes sociais Trocar conteúdo Vamos se adicionar Para a gente jogar junto O Nintendo Switch Um videogame PS4 Que seja Valeu, meu povo Tamo junto E ó Vou deixar na descrição também A loja da Panini Digital Até mais agora Nessas épocas Que estamos vivendo É a galera que quiser Fazer encomenda Pode ficar à vontade E comprar na loja Panini Que eles entregam Em domicílio Valeu, pessoal É isso aí Loja da Panini.com.br Loja Panini.com.br Vai ficar na descrição também Valeu Um abração a todos Fiquem com Deus Até a próxima Com mais um vídeo Do canal The Games Brasil Valeu